Nova temporada do curso Culinária Saudável Inscrições abertas para o projeto Recomeçar Orquestra Adventista de Curitiba oferece bolsas parciais de estudo CD Pedaços, mais um lançamento da gravadora Novo Tempo Bom dia meninos, bom dia igreja O Central News está de volta Essa é uma edição especial porque temos novidade Exatamente, queremos apresentar a vocês o novo cenário do Central News Puxa, quantas coisas mudaram desde que começamos Percebemos a mão de Deus dirigindo a cada ano que passa Melhorias foram feitas e outras aprimoradas para chegar até você de forma dinâmica o nosso jornal Começamos agora mais uma edição do Central News Os cursos de Culinária Saudável 2014 estão a todo vapor Na última segunda-feira, o culinarista Ricardo Fioravante ensinou como se faz uma saborosa comida árabe Você que ainda não participou, confira a matéria e se programe para o próximo Há três anos sendo realizado na Igreja Central, o objetivo do curso é sempre ensinar uma maneira rápida e prática de como preparar alimentos saudáveis São três anos de esforço para mostrar para as pessoas que não nos conhecem o estilo de vida de ventista A gente vem aqui, faz uma aula de culinária, ensina um pouquinho de habilidade, as pessoas saem aprendendo a cozinhar Diz um pouquinho do porquê das coisas, sabe? Por que comer isso, por que não comer aquilo Mas o fundamental são as reflexões que infestam essa aula O nosso esforço todo é assim, no pano de fundo tem comida, mas na linha de frente tem Jesus É isso que a gente faz aqui esse tempo todo E o curso de culinária saudável não tem apenas o objetivo de ensinar os irmãos adventistas a cozinhar De acordo com o culinarista Ricardo Fioravante, tem o objetivo de atrair outras pessoas também A conhecer não só a culinária, mas também a cultura adventista Eu já sou vegetariana há seis anos, por conta própria fui conhecendo, buscando E eu acho que é interessante a gente sempre estar querendo crescer e aprender E eu já fiz esse curso no passado com o Ricardo e fiquei encantada, encantada mesmo Ele ensina coisas muito boas, muito fáceis, muito versáteis E eu vou voltar sempre, nossa, eu achei muito legal Estou assim, fascinada com o pessoal aqui, assim Acho que essa coisa, esse interesse das pessoas buscarem uma saúde de vida Um comprometimento com o outro, essa coisa Eu estou achando assim, fantástico, eu realmente acho que vou participar muitas vezes Pessoas de todas as partes da cidade vêm para o curso Algumas estão desde que começaram os encontros E outras estavam aqui pela primeira vez Eu vim, né, procurando uma alimentação diferenciada Porque eu não sou vegetariana, mas acho muito interessante E eu acho que o Ricardo é ótimo Porque ele desmistifica um pouco essa cozinha vegetariana Porque o que a gente tem a impressão é que é muito trabalhosa Demora muito tempo, só come folha, não tem gosto de nada Então ele está desmistificando isso Então eu achei assim, muito interessante Eu sou católica, mas eu vejo que aqui é um ambiente cristão Então aqui eu traria todos os meus filhos Eu tenho cinco filhos e eu traria todos sem problema nenhum Porque só existe um Deus, um Jesus Cristo E somos todos irmãos Isso que eu acho que importa O próximo curso de culinária saudável vai ser realizado no dia 27 de abril Para maiores informações o e-mail é culinariasaudável.hotmail.com A direção do Central News solicita aos líderes de departamentos Que enviem matérias a serem veiculadas no jornal Até terça-feira às 17 horas Serão considerados somente os anúncios que vierem assinados pelo titular do departamento As notícias devem ser encaminhadas por e-mail Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo É renovar as esperanças na vida E o mais importante é acreditar em você O projeto Recomeçar fez a diferença na vida dos que participaram E agora espera por você Acompanhe a matéria Não importa onde você esteve ou em que momento pensou até em desistir O que importa é que sempre é possível recomeçar Recomeçar é dar uma nova oportunidade a si mesmo É renovar as esperanças É voltar a crer que você não está só neste mundo Você tem sofrido hoje? Está triste? Aprenda algo com isso Quando nos fechamos na tristeza Ficamos com a boca amarga Nos sentimos sozinhos, isolados A nossa estima vai lá embaixo Você tem chorado? O choro pode durar uma noite, diz a Bíblia Mas a alegria virá sempre pela manhã Alguém te feriu, te magoou Você está com raiva, bravo? Que enorme oportunidade de exercitar o perdão Sente-se frustrado, derrotado Descubra como sair disso Está bem mais fácil do que remoer as unhas Ou ficar revendo, revendo o passado com noite sem dormir Se sente sozinho e sem amigos? É que você fechou as portas para o mundo E quem sabe até mesmo para Deus Há tanta gente boa em volta de você Aguardando apenas um sorriso teu para se aproximar Então, é tempo de recomeçar E eu te convido hoje a fazer parte desse projeto tão especial Que começa dia 28 no Hotel Bristol Você vai me ligar para mais informações e fazer a sua inscrição Mas recomeçar é algo do fundo do coração Aprenderemos juntos Por seis segundas-feiras eu e você estaremos crescendo juntos Entendendo que uma ajuda do alto vale muito mais que uma autoajuda Aprenderemos a encontrar alegria nas pequenas coisas Hoje é o momento de conhecer novos valores Colocar o foco em coisas que são nobres Coisas que são mais importantes na nossa vida Aonde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto Deseje o melhor Aprenda a fazer boas escolhas Eu e você precisamos aprender Fazer uma mudança de rota na nossa vida Como num DPS Muitos de nós erramos a estrada Muitos de nós estamos perdidos Mas hoje é o tempo Para começar tudo de novo Sonhar alto e fazer tudo diferente Portanto eu te convido A voltar e fazer parte desse projeto tão especial Que nós criamos especialmente para você Creio que Deus estará nessa jornada conosco Creio e tenho a certeza Que Ele é o dono desse projeto e não eu E eu tenho a certeza Que ao estender a sua mão Ouvirá as nossas preces E vai nos abençoar Que Deus te abençoe grandemente Eu te vejo dia 28 de abril Um grande abraço no seu coração E até lá no projeto Recomeçar O Clube de Desbravadores Léo Ranzolim avisa Amanhã, domingo, 9 horas da manhã Reunião normal Não esqueça Pontualmente às 9 horas No CCA Bom Retiro Gente, eu acho lindo quem sabe tocar algum instrumento Mas definitivamente esse não é o meu dom Ah, Sara, você sabe como é que é? Desde muito pequeno nossos pais nos incentivaram E isso foi muito legal A música fala aos nossos corações A música nos eleva para mais perto de Deus Por isso, se você gosta Essa é a grande oportunidade de aprender um instrumento A Orquestra Adventista de Curitiba Está disponibilizando bolsas parciais para você Membro da Igreja Central de Curitiba Se você tem mais de 12 anos Como eu E está interessado em estudar Entre em contato com o maestro Leonardo Pelo telefone 9872-6431 Ou com Flávio José Pelo telefone 9237-8083 Aproveite essa chance, Sara Serão destinadas sete bolsas para violino Quatro bolsas para violoncelo E duas para contrabaixo A Orquestra está adquirindo dez novos instrumentos Para que você venha e aprenda Não perca a oportunidade Faça parte desta linda orquestra Como é, Sara? Você vai ou não vai tocar um instrumento? Hum, eu acho que não vou me arriscar Porque lá no céu Tocarei uma linda e afinadíssima harpa No último sábado Tivemos uma linda programação musical Do lançamento do CD Pedaços É mais uma parceria do pastor Fernando Iglesias E da gravadora Novo Tempo Foram momentos abençoados Com louvores e inspiradores Confira a matéria Sábado do dia 29 de março Foi de festa aqui na Igreja Central Porque foi o lançamento do CD Pedaços Esse CD aqui Que agora você pode levar para casa Pastor Fernando contou com a participação especial Da esposa dele A tia Cecel E também do filho mais novo Felipe Iglesias Cantando músicas E também participando desse momento tão especial Para ele e para a nossa igreja E muitas pessoas compareceram aqui A Igreja Central de Curitiba Cerca de duas mil puderam acompanhar A apresentação e o lançamento Desse novo trabalho O décimo CD da carreira Do pastor Fernando Iglesias O CD Pedaços Eu me sinto honrado de participar dessa igreja E ter um pastor tão abençoado como o pastor Fernando E umas músicas inspiradoras Tá aqui ó E a minha dica é o seguinte Esse CD você não deve escutar só um pedaço dele Você deve escutar ele por inteiro Pra mim foi uma experiência inédita Eu amo as músicas desse pastor Eu moro em Londrina E vim aqui especialmente para assistir Valeu Valeu sim Por mim eu ficaria aqui até o segundo programa dele Muito lindo Para mim é muito bom ter esse sentimento Ter poder participar no CD Sendo meu pai também É muito gostoso a sensação Tudo poder estar mostrando a música Cantando aí para o povo Mostrar a palavra de Deus Sensação muito boa Muito realizadora Porque há tantos anos Participando disso daí E fazendo parte agora de uma forma diferente Não cantando dueto com ele Que sempre a gente cantava Mas fazendo a parte para as crianças Mexendo com o público É uma das coisas que eu mais gosto de fazer É mexer com o público E para mim é super gratificante Poder trabalhar com as crianças E a gente trabalhar em família Isso é muito bom E agradeço a Deus a cada dia Por essa oportunidade E eu tinha vontade de fazer um dueto com o Felipe E aí nesse CD a gente fez E tem a música Céu e Mar Que é a música feita para Maricel E agora mesmo você está ouvindo aqui Ela está cantando lá dentro O programa está correndo E ela está cantando com as crianças A emoção é diferente Por causa da gente estar na igreja central Então aqui é Eu estou pregando aqui todo sábado E tal Mas a gente acaba recebendo também Muitas visitas Só que o ambiente É como se a gente estivesse em casa Aí tem um valor diferente Porque é o Coral Curitiba Coral que está cantando A banda da igreja que está tocando Tem outras participações A Pâmela mesmo está cantando junto Então é muito gostoso a gente Depois o outro sentido É porque o CD é curitibano Meus pedaços Deus juntou O Central News está terminando Você ainda pode acompanhar Nossas programações Pelo site da igreja E ver outras edições Desse jornal no canal Igreja Central No Youtube A gente se despede Desejando um bom sábado A todos E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro